e fala pessoal tô aqui ó do outro lado do canal aqui na paraíba as margens da br230 br aqui ó e porta para lá ou para cá para cá vai para joão pessoa e para cá vai para sertão paraibano é ceará isso aqui as compotas não é isso estão fechadas tem um buraco ali que tem água mas parece que tá fechado né que o outro lado não tem água e aqui também ó ó aí ó não tem água então vou filmar um pouquinho aqui até ali à frente para gente ver para vocês verem aí né aqui na paraíba eu não sei se se eu descer aqui eu consigo subir eu acho que não e sabe o que é que eu tô vendo aqui meus amigos muito peixe muitos peixinhos aqui muitos e muitos eu acho que ninguém sabe né se não já teriam vindo aqui pescar esses peixes tem muitos tá parecendo o que maravilha pessoal é muito peixe aqui viu e vamos lá vou seguir aqui para frente aqui filmando e olha aqui pessoal mais em cima a lagartixa saiu e olha aqui a compota eu acho que não vai dar para ver que tá escuro é muito lixo ali também ó e tem muito peixe pessoal aqui como eu contei para vocês isso aqui eles abrem estão vendo esses quadrados aqui ó tem três são três três escadas ó para descerem olha aí ó ó e são três escadas tanto desse lado aqui quanto também do outro lado de lá ó tem pessoas lá acho que estão trabalhando ali ó e vamos indo então atravessa para outro lado aqui por baixo canal e olha lá pessoal olha aqui o outro lado ó e pouca água aqui uma lâmina de água tem pneu ali jogado e aos alunos aí voando e essa direção aqui vai dar acesso ao início né onde começou lá na barragem de acauã e eu acho que é argemiro de figueiredo nome oficial dessa barragem e ali nas proximidades de campina grande e aí Aqui a frente tem outra passada ali Uma garça, estou vendo uma garça aqui a frente Isso aqui é na Paraíba Para quem não sabe Isso aqui é a transposição do Rio São Francisco Já tem gente captando a água dela Para as plantações aqui para baixo Aqui mais uma compota aqui a frente São três na verdade São três lados Como no outro lado que eu filmei eu vou ver se aqui E pessoal tem muito peixe aqui também Eu ia falar assim Como eu filmei lá do outro lado que tinha peixes Eu vou filmar desse lado aqui para ver se tem peixe também E tem muito peixe Não sei se vai dar para filmar aparecer na imagem mas tem muito peixe aqui pessoal Inclusive maiores do que os peixes do outro lado lá onde eu filmei Eles se escondem Você fica falando e eles se escondem Olha aqui o outro lado Estão fechadas essas compotas Não sei se dá para ver daqui mas está fechado Para as águas não passarem E muitos peixes Deixei aqui a frente aqui Milhares pessoal de peixes aqui nessa água Por incrível que pareça Tem essa casa aqui Não sei para que serve mas deve ser não é para para o canal Olha aqui Tem uma parte aqui Negócio aqui de ferro Está aqui jogado Jogado não Está aqui Depois vamos Colocar em algum local Olha os peixes Pessoal Os peixes se mexendo É uma água Bem fedorenta Bastante fedida Essa água Eu vou mostrar Aqui do outro lado Vocês vão ver Fica fervilhando Assim os peixes Tem umas bombas Aqui Isso aqui é para subirem São mais três Escadas Então eu vou passar Aqui calado Para vocês escutarem Eles conseguem ver Pessoal É incrível Isso Já estou Eu estou vendo Inclusive Uma tartaruga Pessoal Que incrível Aqui uma tartaruga Puxando um peixe Tem uma pequena tartaruga ali Comendo um peixe Porque não dá para ver Olha vai embora E parece que para cá Acaba pessoal Não tem Eu vou descer até ali Embaixo ali Parece que o canal Para cá parou Não tem Está parado Olha as bombas Olha as bombas aqui Para que é isso aí O Elton Tem atuador elétrico Coester Não dá zoom É ligado Desligado Olha o perigo Isso aqui é aberto É não Está aberto Mas não deveria estar Aqui são as comportas Estão fechadas Desceram ela Estão vendo Olha aqui Vejam que aqui Está fechado Esse lado Mas aqui está aberto Se uma pessoa Cair aqui Uma criança Ou um adulto Pode até morrer Está aberto Eu vou descer Até ali Embaixo ali Parece que para cá Está parado Não estou vendo Nada ali não Vamos ver Espera aí que eu volto